Tentando sempre chegar ao topo e nunca conseguindo ir falando fofo por causa do aparelho. Estamos aqui de novo com o Subnautica, aqui é o canal Gabiruta, eu sou o Titio D e hoje a missão é o seguinte. Vamos fazer o nosso quarto topo. É, já temos aqui a nossa sala, mas não temos o quarto. Temos ali embaixo uma estrutura toda, tem o scanner, tem a sala de trabalho. Tá ligado lá como é que tá a sala de trabalho? E corredores, muitos corredores, mas não temos nosso quarto. Ai meu Deus do céu. Corqueira de novo, de jacarolho. Tem esse outro bicho também, fim de uma égua. Caraca, velho. Praga dos infernos. Toda hora você vem e mexe o saco. Esse corredor vai dar lá no hangar, covarde. Vamos voltar aqui, subindo, subindo. Tá, a sala do scanner tá aqui. Então vamos lá. A sala do scanner tá aqui, tá pronta. Já não precisa mexer nela por enquanto. É, mas não é isso que eu quero não. Olha, pra quem viu o último episódio, eu peguei esse pôster lá na nave. Na nave mãe, rising above the competition. Bom, tá aqui. Essa é a sala de trabalho. Essa é a sala de trabalho. Todas as caixas aqui separadas, as coisas, delas coxas. É, malha, fibra, lubrificante, eletrônico. E aqui a caixa de fazer as bagaças. Mas nós precisamos subir, subir. Tá. Aqui está o escritório. O escritório já está tecnicamente pronto. Falando nisso, tem um negócio pra pôr aqui, né? Tem outro desse aqui, ó. Cadê? Tem outro desse aqui. Vou deixar aqui na mesa. Ah, ele é maior do que o outro. Ah, é um grande e um pequeno. Isso é lá do laboratório. Vamos deixar aqui porque, né? Que merece. Tá. É um cafezinho pra começar. Dá um cafezinho. Isso, só esperar ficar pronto. Vai cair aqui na conta. É um salgadinho agora. Não, não quero um salgadinho. Vou sentar aqui pra esperar o café ficar pronto. Isso, o cafezinho ficou pronto. Obrigado, muito obrigado. O café está aqui. Tá, e a gente vai fazer o quarto. Vamos fazer o quarto. Aonde vamos fazer o quarto? Bom, o bicho está ali. O bicho está aqui. A gente pode simplesmente sair aqui. A poeira está muito escuro. Muito escuro. Certo mesmo. Vamos fazer o negócio escuro mesmo que eu não estou nem vendo. Não estou nem vendo. Quero o meu quarto pronto. E tem que ser agora. Vamos lá. Esse é a sala multiuso. Vamos fazer a sala multiuso. Era pra ficar ali, né mãe? Por que não fica? Será que eu vou ter que deixar ela ali? Vai ter que ser, né? Top, essa sala multiuso está no lugar. Agora eu tenho que pôr aqui uma passagem. Isso. O bom que dá pra fazer daqui não precisa ir lá na água pra não dar de cara com o jacarolho. Subir a la puerta de cá. Welcome to board, Captain. Welcome to board. Não, isso aqui é o escritório. Esse é o quarto. Isso. Isso. Muito bueno. Agora o que a gente tem que fazer aqui? Top, essa sala. Mas por que cama de casal se você mora sozinho? É porque eu gosto de rolar pra cá, rolar pra cá. O que mais? É... Um armário aqui do lado da cama. Isso. Podemos ter agora... Aham, aham. Uma estante. Você põe a estante aqui. Ótimo. Olhando para o mar. Mas como olhar para o mar? Não tem janela. Não. Isso. Ótima janela. Vamos colocar aqui agora um painel aqui. Por que não dá pra pôr o painel aqui? Tudo bem. A gente tira a cama e põe o painel, então. Será esse o problema? Quero ela assim, ó. 45 graus. Tô pensando. E outra pra T-Laners. Tô pensando. E outra pra T-Laners. E outra pra T-Laners. Um Gorg. Tchau. Uma aqui, então. E outra aqui. Bem pertinho. Vamos ver se tá funcionando. Isso. Vamos pôr esse pôster aqui. Keep calm. O pôster ficou certo. Aqui ficou. Pesado aos pesares. Aí sobrou mais um pôster. Aqui, ó. Aê. Faltava aqui uns amigos pra vir aqui. Bater um papo. Trocar uma ideia. Põe o vaso de planta chique ali. Aqui. No meio. Pra dar uma quebrada no ambiente. Certo. E ficou de noite. Se tá de noite, acho que é hora de dormir. Vamos ver se tá pra dormir. Hum. Dá sim. Vambora tirar uma soneca.